E aí Nova Iorque! Hoje é dia de pizza! Não é qualquer pizza que a gente vai comer não, é uma das pizzas mais famosas da cidade, Arichoke, vamos lá? Nova Iorque é um dos lugares que mais se consome pizza do mundo, e aqui em cada cantinho tem uma pizzaria, então é muito difícil se destacar, só que a Arichoke, ela criou uma pizza exclusiva, uma pizza de alcachofra com queijos, que é uma delícia e a gente vai mostrar pra vocês. Eu estou na nova unidade que fica na Times Square, na rua 39 com a Broadway, muito fácil localização, aqui você tem vários hotéis na região, você tem várias atrações e é uma excelente opção pra você comer, as pizzas da Arichoke são gigantes, mas você não precisa pedir uma pizza inteira, você pode pedir um slice, que é um pedação gigante, mostra aqui voz da consciência, essa daqui é a famosa pizza de Arichoke com queijos, olha o tamanho dela, se você tiver em mais pessoas, você pode pedir essa pizza gigante, mas se você estiver sozinho, só pede um slice ou dois que é o suficiente. Essa unidade é bem pequenininha, é da bem estilo Nova Orquina, que você pega um pedaço, fica aqui na mesa e come aqui mesmo. A história da pizzaria é bem curiosa, ela chamava Basile's Pizza e ficava em Stath Island, e já tinha a famosa pizza de alcachofra, só que ela fechou e reabriu aqui em Manhattan, com o nome de Arichoke Pizza, e ela explodiu, e hoje tem várias unidades aqui na cidade. Vocês estão vendo aquele abajur ali no fundo? Ele faz parte da história da pizzaria, está desde a primeira, como chamava Basile, e ela acompanha em todas as unidades da Arichoke agora. Hoje eu estou muito feliz porque Arichoke é uma das pizzarias favoritas da voz da consciência e minha, eu tenho até a camiseta, a gente experimentou em 2016 e nunca mais largou, e hoje a gente está muito feliz porque a gente está mostrando a história e contando mais sobre a fabricação das pizzas. Música 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 Vamos começar a experimentar, parar de falar, né? Aqui a pizza, o tamanho da pizza, do slice de Arichoke, essa daqui é de pepperoni, e essa daqui é a marguerita. Olha o tamanho, precisa de dois pratinhos, e a gente vai mostrar para vocês que delícia isso daqui. Se você preferir, tem essas mesinhas aqui entre a rua 39 e a rua 40, que você pode comer e ficar ao lado da Arichoke. Chegou a hora mais esperada, né? A hora de comer a pizza. E olha o tamanho, eu fico impressionado com o tamanho desse pedaço, por isso que eu falei dois, esse daqui é o suficiente, né? Se você... Nossa, ela tem quantidade de queijo ideal, molho também, essa de pepperoni, e o pepperoni é bem apimentadinho, viu? Música Nossa, muito bom. Olha isso. Música Por mais que ela seja feita no forno elétrico, a pizza, ela é muito crocante, e a massa não é maçudona também, mas também não é fininha, que nem aquelas pizzas de 1,50 que a gente tem aqui em Nova York, né? Ela é uma pizza ideal, ideal, muito parecida com as pizzas italianas, mas já com aquele jeitinho navarquino. Vocês viram os tamanhos da pizza que tem ali, e eles falaram que eles chegam a fazer 70 pizzas por dia só nessa unidade. Eles vendem inteira e também vendem slice. Slice é o mais famoso, que o pessoal pega aqui para comer em qualquer lugar, no escritório, na rua mesmo, porque o navarquino tem o costume de comer na rua. E o que eles fazem? Eles dobram a pizza e comem como se fosse um hambúrguer. Só que, ó, eu não sou navarquino o suficiente para isso, não. Prefiro comer com a mão, mas desse jeito aqui, ó. Música Eu tinha até esquecido de falar, essa daqui é a clássica margherita, que você tem o vermelho, o branco e o verde do manjericão, que são as cores da Itália. Essa daqui é uma das mais tradicionais da Itália. E eles têm aqui na loja, né? E também é uma das mais vendidas, junto com a diarichoke, que eu já vou mostrar para vocês. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas. Música Parece que eu estou comendo uma pizza inteira com a mão. Olha o tamanho. Se eu pegar dois pedaços aqui, ó, já dá meia pizza em qualquer lugar. Olha o tamanho, muito grande. Nossa, vale muito a pena. Estou até empolgado, já comecei comendo e esqueci de falar que a gente vai experimentar os sete sabores que tem nessa loja da Times Square. E a gente vai começar aqui, continuar, vamos dizer assim, com esses outros quatro. Porque diarichoke, a gente vai experimentar por último, que é o gran finale. Vamos para essa daqui, que é a siciliana. A siciliana é muito parecida com a marguerita. Só que a diferença é que ela parece uma torta, tá vendo? A massa é mais grossa e ela é assada duas vezes. Só que os ingredientes são os mesmos. Queijo, manjericão e molho. Nossa, daqui eu não sei nem como comer. Se daqui comer com a mão fica difícil, mas é assim que come. Hum! Mas por causa do que ela é assada duas vezes? Ela é uma torta. A gente chama de pai aqui. Olha embaixo como ela está, ó. Tá vendo? Torradinha. Faz até barulho quando você come. A gente chegou meio-dia, agora são meio-dia e quarenta e oito. Dá uma olhada como está lá fora, lotado. Porque é normal as filas também na Arichoke. Essa daqui chama Stath Island. Para quem não conhece Stath Island, é um distrito de Nova York. E ele fica mais distante, mas de onde a família veio. Então leva o nome da pizza. Ela tem almôndega, ela tem mussarela, tem molho e também tem cebola. É uma mistura diferente, é uma pizza de carne, vamos dizer assim. Não sei se dá para perceber a crocância que é essa pizza. Ela é um pouco mais fina que as outras. Hum! Sem palavras. O Vini, que está preparando as pizzas, foi o que é a favorita dele. Está explicado. Eu nunca tinha comido essa antes. Essa outra pedação aqui de pizza, ele tem o molho à la vodka, que é muito tradicional nas pizzas dos Estados Unidos. E também no macarrão, né? Eles colocam muito no macarrão o molho à la vodka, que é o molho de tomate, que ele tem um ingrediente especial. Vodka. Por isso que tem esse nome, molho à la vodka. Deixa eu comer aqui. E é uma das minhas favoritas aqui da Arichoke, viu? Hum! Ele é um creme de queijo. Essa pizza aqui, parece que tem macarrão, mas a gente sabe que não tem. Mas tem uns pedaços que dão um sabor e eles dão conta dos ingredientes, viu? Eles falam que são molhos especiais, tal. A gente pergunta e eles falam, ah, vai isso, vai aquilo. Mas eles não falam que é segredo, né? Mas, ó... Essa outra é muito diferentona. Ela chama Crab Pizza. Ela tem uma carninha de caranguejo, um molho de lagosta e queijo por cima. Essa eu nunca experimentei também, então é novidade, vamos ver. A lagosta tem um gosto muito forte, né? Mas você sente esse gosto aqui. Por mais que seja só um molhinho de lagosta, não tem lagosta, tem crab, né? Tem caranguejo. Podia chamar Lobster Roll o nome dessa pizza, porque tem gosto mesmo de lagosta. Hum! Diferentona e muito boa. Quem gosta de lagosta tá aí atrás das câmeras aí, a voz da consciência. Quer experimentar essa daqui? E finalmente, ó... O pedação de pizza de arichoke, que é alcachofre em inglês. E ela é caprichada demais. Olha o tamanho dessa pizza. Desse pedaço de pizza, né? Parece uma pizza inteira, mas é só um pedaço. Vamos ver. Tá explicado que eles mantêm um segredo. Como eu falei, ele só tem quatro pessoas que sabem os ingredientes dessa pizza. Eles mantêm um segredo, porque é o grande segredo da arichoke pizza. Se você falar alcachofra, eu não gosto de alcachofra pura. Mas quando você coloca o molho que tem aqui de queijos, e aí tem o molho com alcachofra e espinafre, fez uma combinação... Uma combinação que eles fazem há muito tempo. Desde a pizzaria que ficava lá em Stata Island. Hum! Que delícia essa pizza. Nossa! Quero fazer consciência? Essa você quer, né? Você gosta bastante dessa. Eu provei os sete sabores. E agora eu vou comer. Mostra aqui, voz da consciência. Os sete sabores que tem nessa loja, nas outras tem uns sabores diferentes. Então cada uma, eles têm conforme a demanda, não é verdade? Mas olha a demanda. Mostra aqui atrás, voz da consciência. Quanta gente tem. A pizzaria tá lotada e a maioria das pessoas não comem aqui. O pessoal come na rua. Pega pra comer no escritório, porque aqui só tem quatro, cinco mesinhas. Não sei qual escolher. Vou pra Stata Island agora, que eu gostei bastante. Uma pizza de carne. Não costumo comer pizza de carne. Eu sou bem tradicional em pizza, mas essa eu gostei bastante. Essas daqui, que são assadas duas vezes, são uns pedaços que parecem pequenos, mas eles não são. Eles são bem grossos. Eles são muito crocantes. Essa daqui, que é a siciliana, é muito... Olha, tá muito crocante. Como eu falei, ó. Parece queimada embaixo, mas é queimada não. Nossa, muito bom. E em Nova York, existem milhares de pizzarias. Não dá pra você falar qual é a melhor da cidade, mas se for escolher, a de Chow, que tá entre os top 5. Essa unidade, como eu falei, ela tá na Times Square. Mas eles têm a primeira, que fica no East Village. Eles têm uma muito movimentada, que é pequenininha, no West Village, na MacDougal Street, que é a Rua das Baladas. E ele tem uma também no Chelsea. A do Chelsea é muito frequentada, porque ela fica no final do High Line, do Parque Suspenso, que a gente já tem vídeo aqui. E lá o pessoal, depois de andar no parque, vai na pizza, porque ela é no estilo bar e restaurante. Então você pode sentar, pedir uma cerveja, pedir uma pizza. Não é comer em pé igual aqui. Mas se você quiser experimentar uma pizza única, essa de Alcachofra, nunca vi igual. Esse creme de queijos que tem aqui... Hum... Ela é diferente tona, ela sai do tradicional. Por mais que tenha sabores aqui não tradicionais, vamos dizer assim, essa daqui é a campeã deles mesmo. Muito boa. Sabe o que é mais legal? Essa loja, ela fica aberta na Times Square até muito tarde. De final de semana, até de madrugada. Então se bateu aquela fome, você saiu da Broadway, os restaurantes estão lotados, não perca tempo em outros lugares. Vem aqui na Arichoke, fica na Rua 39 com a Broadway, muito próximo da Times Square. É um lugar nem tão movimentado como a 44, 45, fica ali no miolo da Times Square. E você vai comer uma pizza excelente, que você não vai se arrepender. E também não esqueça de marcar a gente no Instagram e a Arichoke, pra eles saberem que você esteve aqui. Uma coisa que você vai sempre encontrar em qualquer pizzaria de Nova York é isso daqui. Queijo e orégano. Pra você colocar à vontade na pizza. Deixa eu colocar... Qual pizza eu posso colocar mais queijo? Ó, a de marguerita. Vamos colocar aqui, ó. Pode colocar à vontade. Não tem miguelação, não. Só que já vem tanto queijo, que só colocou a mais mesmo, só pra mostrar pra vocês. Porque já vem muito recheada. Muito. Uma coisa muito comum em Nova York, quando você não consegue comer tudo, é você levar pra casa, levar pro hotel. É só você pedir pra embalar. E olha aqui, ó. Ó o tamanho da caixinha. Vamos colocar as pizzas aqui e levar pra casa. Isso daqui é a caixa de uma pizza inteira. A pizza que eles vendem aqui também. Aqui a gente tem duas pizzas completas. A gente tem a Arichoke, que é a de Alcachofra. Tem a de Tata Island, que é aquela de carne de almôndega. Tem a Peperoni, que eu falei que é um pouquinho apimentada. A clássica, a Marguerita. E essa daqui de Krab, que é carne de caranguejo. A gente tá aqui com o Vini. Ele trabalha no Arichoke, da Tiny Square. E eu vou algumas palavras pra vocês. Eu falei várias vezes da opção que tem da Arichoke no Chelsea. Por quê? Porque o High Line mostra ali a voz da consciência. O parque suspenso de Nova York fica aqui, a Arichoke fica aqui atrás e ela é uma opção pra você comer sentado. Porque aqui tem cerveja, tem coquetel, tem drink e você pode pedir sua pizza e comer aqui dentro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.